Você nunca vai conseguir comunicar para todo mundo. E quando você comunica nichado ou sabe exatamente a mensagem que você quer enviar e a pessoa exatamente que você quer que escute, você consegue ter uma assertividade muito maior na comunicação e uma sinergia com o teu público muito maior. Porque você vai ver que existem micropúblicos para um monte de coisa, saindo do pop. O pop é a generalização de todo o restante. Então, quando eu vou para outros segmentos, seja do que for, por exemplo, a cultura nerd, cara, é muito mais legal um nerd saber a piada do outro nerd e é mais legal ainda se os outros não souberem, porque eu estou falando diretamente para o meu público, isso que é o bacana. Eu nunca vou conseguir comunicar para todo mundo. Eu acho que esse é o principal erro do storytelling. Eu preciso entender para quem está me ouvindo, qual mensagem eu estou passando e assim por diante. Então, isso que você trouxe é genial. Eu não consigo comunicar para todo mundo. Talvez o meu produto não seja para todo mundo. Talvez o meu nicho não seja para todo mundo. E eu preciso, antes de contar a história, eu preciso saber para quem eu estou contando a história. Isso. E aí eu acho que você, como marca, você como marketing, comunicação, publicitário, você precisa ter muito bem desenhado quem é o seu público-alvo. Obrigado. 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 Obrigado.